Oração de Emanjar para abrir caminhos Salve Estrela do Mar, Deusa Poderosíssima, Mãe e Advogada de todos os que navegam no mar agitado da vida. A Vossa valiosa proteção, confia-nos o Vosso secto de auxiliares, sereias, ninfas, cabocas do mar, para serem nossos guias, protetoras, consolo e alento durante as tempestades da vida terrestre. Refugiamo-nos, cheios de confiança e fé em Vossa aura e manto vibratório. Seja nossa guia, seja nosso farol, seja sempre nossa brilhante estrela divina que nos orienta, a fim de que nunca pereçamos nem nos falte rumo da rota segura que nos fará desviar dos escolhos do mar agitado da vida material, para que eu possa trilhar o caminho vital com a mente limpa e o corpo sem os fluidos negativos que possam dificultar minhas atividades. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto